Distante na estrada O interior nos faz seguir sem temor Vivendo no mundo por tão pouco tempo Não mais que um segundo, um breve momento Não se pode estar perdido, não se pode estar Vagando sem um sentido, viajando pra nunca chegar Somente o louco não irá realizar Que a vida é um sopro, um breve sopro no ar Viagem passageira até outra fronteira Onde nada se vai levar Nem com todo ouro aqui acumulado Se comprará um tesouro por todos mais cobiçado Tesouro mais precioso De ter sua mente em paz Eu disse A mente em paz No espírito livre e pronto A consciência tranquila Em paz com a vida Não há tempo pra intrigas Só o que há de valor é A paz A paz Interior Vivendo no mundo por tão pouco tempo Não mais que um segundo, um breve momento Não se pode estar perdido, não se pode estar Vagando sem um sentido, viajando pra nunca chegar Somente o louco não irá realizar Que a vida é um sopro, um breve sopro no ar Viagem passageira até outra fronteira Vem com todo ouro aqui acumulado Vem com todo ouro aqui acumulado Se comprará um tesouro por todos mais cobiçado Tesouro mais precioso Tesouro mais precioso A paz A paz A paz Distante na estrada O horizonte se apaga Seguindo Tardecer Eternizante Em apenas um instante Mulher se perde no escuro Sem passar Sem passar Ou por tudo São alunos Teu Tem H things Mas Percewo Sra Tardecer Tardecer Obrigado.